E aí galera, beleza? Pra você que não conhece, eu sou eu e você tá no meu vlog. Rapaziada, hoje é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra fazer meu motovlog, entendeu? Beleza? Acompanha aí. Capacete, qual que eu uso, câmera, microfone, tipo, vou te mostrar. Meu primeiro motovlog, tô iniciando agora. Pesquisei muito no YouTube, sites, tava vendo qual que é o melhor, custo-benefício. E chegando no assunto, cara, no resumo, o que eu peguei foi essa camerazinha aqui, o Pro Hero 3+, comprei lá no DudaCell. Ele já vem com cartão de memória de 16GB, vem com cabinho carregador, veio com a caixa Stank, veio com o microfone e o suporte de capacete. Vou pegar aqui qual capacete que eu uso, como eu tô usando ultimamente. Tá aqui, caixa Stank, microfone, não sei se vocês vão ver, vai estar aqui dentro. E o suportezinho. Ele é fixado, tá galera? Eu não coloquei Durepox, nem nada, ele é de alça. E o capacete que eu tô usando é o Draken, da Axis. Vocês viram que é bem acolchoado, o capacete é o preto, o preto fosco. Futuramente quero comprar uma outra lente pra ele aqui, outra viseira, a púrpura. Mas por enquanto é isso daqui. É o que eu faço. Colocar aqui, só puxar, ó. Soltou. Primeiro aqui. Eu comprei lá no Dudacel, tá ligado? Fez um precinho da hora lá. Coloco a câmera aqui. Fechei. Aperta aqui. Puxou. E aqui você só pega aqui e liga o microfone. Assim. Ele que furou, beleza galera? Cheguei lá no Dudacel, ele fez todo o trampo pra mim. Infelizmente não conheci ele pessoalmente, mas a galera que foi lá me atendeu super legal. Então, e é isso, esse foi o kit, beleza? Eu optei pela GoPro Hero 3 porque se você vai pegar da 5 e diante, a estabilização é melhor? É. A câmera é mais top? É. Mas só que tem que comprar um suporte de microfone. Que custa cerca de 500 a 600 reais. No Shopee AliExpress eu já achei por 390. Mas demora 30 dias pra chegar, tá ligado? Então é muito tempo. Então eu optei pela Hero 3+, como eu tô iniciando, não tenho muitos seguidores. Então, corre lá, se inscreve que eu já peguei a moto, já fiz o primeiro vídeo. Vou deixar a cartezinha aqui em cima pra você que não assistiu, pra você acompanhar meu primeiro motovlog. Aí você vê a qualidade da câmera, o microfone, como que ficou. No meu primeiro motovlog eu coloquei ele médio, ele não tava no ultrawide, tava no médio. E a resolução eu usei 2.7 de 30 frames, né? Que é o quadro por segundo. Mas eu vou fazer um outro vídeo, eu vou colocar ele no 1080. Eu vou colocar o ultrawide pra ver se fica um pouco maior. Porque eu achei que ficou muito pra baixo. Pegou muito painel e não pegou muito a rua. Foi meu ponto de vista, né, mano? Eu assisto muito o motovlog aí, acompanho o Rex, os caras aí. E eu achei que não ficou tão bom quanto os caras, entendeu? E é isso, né, mano? É aprender pra poder melhorar, entendeu? E é isso, rapaziada. Esse é meu capacete. Essa é minha câmera. Meu microfonezinho. E eu comecei assim, mano. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, dá uma fortalecida pra nós. Chega no like, mano. Se inscreve lá no canal, dá uma moral pra gente. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí, alguma coisa, como que... Coloca a GoPro no celular. Faz aquele processinho do QuickTime e tal. Como troca a viseira. Deixa no comentário aí que eu faço uns vídeos explicando pra vocês, beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado, hein, mano. Tamo junto e é nóis. Tchau. 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 Tchau.